Eu sei que você já ouviu falar, já fregou talvez, mas é uma palavra que mexe muito comigo porque é uma história de uma mulher que tinha um marido na casa, estava tudo perfeito. O marido contrai uma dívida, eu não vou entrar nesse assunto, mas o fato é que ele morre e naquele tempo o costume era, o marido morreu, a família paga ou é da dívida, precisa pagar. E agora ela está desesperada porque os credores estão à sua porta, dizendo que se ela não quitar a dívida, ela precisa liberar os filhos para serem escravos, a fim de que eles trabalhem a sua vida para pagar a dívida que foi contraída. Mas eu olho para esse texto e eu quero que você entenda que essa vez agora os credores vêm na porta dessa mulher. Não é a primeira vez. Segunda história, não a Bíblia, mas segunda história vai dizer que essa vez em que a Bíblia está relatando é a segunda vez que os credores vêm. Primeira vez eles vieram e levaram da casa tudo que tinha de valor a fim de dar a dívida. Mas a história diz que não, tudo que eles levaram não foi suficiente, eles retornam. Mas a sua volta agora não é para pegar nada material, não é para pegar nada aqui que não vai fazer falta, não tem sim da casa, não. A proposta agora é diferente. Eles querem levar o quê? Os filhos para serem escravos. Entendemos que na primeira vez que eles vêm, a mulher está fragilizada demais, chorando demais, enlutada demais, ainda está vivenciando um mundo muito recente. Então quando eles vêm na casa dela, ela permite, escute isso aqui, ela permite eles entrarem para pegar o que tinha de valor. Quero imaginar que ela pensa, não, não entra, entra, pega o que for preciso e não importa. Mas deixa a minha minha família em paz. Deixa eu sofrer meu luto em paz, deixa eu chorar em paz. Só que a Bíblia diz que tudo que eles levaram, a Bíblia é uma história, tudo que eles levaram não foi suficiente, eles retornam. Mas quando eles voltam, acreditando que a mulher que está lá, ainda está fraca, que a mulher que está lá, ainda vai aceitar que eles entrem na casa, ela vai pegar tudo. E a sentar de cabeça baixa, vão se enganar com a glória. porque da primeira vez a mulher aceitou. Da segunda vez ela está forte. Da primeira vez ela falou, pode entrar e pegar tudo. Da segunda vez ela vai se posicionar de pé na porta e vai dizer, na minha casa, vocês não estão mais autorizados a entrar. Nos mesmos filhos, vocês não estão autorizados a tocar. Entenda uma coisa, o diabo vem da primeira vez com sutileza. Quero levar uma coisa aqui e na outra ali, mas na verdade o que ele quer de verdade é os seus filhos e a tua descendência. Só que tem mulher de Deus forte aqui essa noite. tem mulher que vai defender a casa aqui essa noite. Tem mulher que está se posicionando na porta essa noite. Dizendo, entrou uma vez, mas não entra mais. Não entra mais. Não entra mais. Mas não entra mais. 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 Nem o Cristo está dizendo se posicionar. Porque o diabo não vai mais focar no que ele. não entra mais. 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 Ela entende o negócio Agora é só E ela corre para pedir uma ajuda Ela é espírita lá Ela não vai nas amigas Ela não vai nos vizinhos de cara não Ela sabe aonde tem socorro E a Bíblia diz que ela vai se direcionar A profeta é dizer Oh glória a Deus Ela sai de casa Sai da onde gente de? E vai até uma perda Quando ela chega até ele Ela vai liberar uma palavra Olha o diabo dessa mulher como ele dizia Ele dizia Meu marido Conheço ele dentro de casa Teu servo Tu conhecia ele na escola de profetas Morreu Ponto e vírgula E tu pensaste Que ele temia ao Senhor Você não entendeu ainda o testemunho Que essa mulher estava na escola Você não entendeu da integridade Que ela está agora declarando Diante do profeta quem ele era Escuta Ela está dizendo Em outras palavras Ele era homem de Deus Não só na escola de profetas Ele era homem de Deus aonde? Dentro de casa Não adianta ser crente só aqui Não adianta vir nem vestido Bonitinho Dá lugar, pular, rodar Deus te conhece na sua casa O Deus que te dá de crente Ninguém dá de escuta Está aqui essa noite O Deus que tem olhos Que eu vou chamar de fogo Está aqui essa noite E ele vem dizer Te conheço na sua casa Eu conheço a tua intimidade Eu sei quem morra Parar aí, peça Pega a mão de alguém aí E fala Ele te conhece Ele te conhece Aquilo que você nunca disse Pra ninguém O Deus, Deus conhece O Deus Agora olha pra cá Isso aí é motivo de você Marificar o final Tem gente que se preocupa Alguém pode falar mal de você Não te conhecendo Mas Deus está dizendo Tranquilize Eu te conheço Oh meu Deus do céu Para de dar ouvido Pra quem não conhece A tua vida Para de dar ouvido Pra quem não conhece A tua história O teu Deus está dizendo Eu te conheço Ele te conhece Tu pode glorificar essa noite Glorificar essa noite Porque o Deus te conhece A tua história De ponta a ponta Está aqui dizendo Morreu no cu Não te conheço Ele está aí e morreu E o problema agora É que tem uma dívida Estão querendo levar os filhos É interessante Porque a ordem do profeta Vira Olha isso Ela vem de casa Procurando uma ajuda Para a casa E quando chega Do profeta Ele fala O que é que você tem É Casa Ele direciona O olhar dela Novamente Para dentro da casa dela E ele vai perguntar Me declara Me diz O que é que você tem em casa Ela vai declarar Tua serva não tem Nada E não era fazendo É Não Não Era verdade Quando você pega a história Você vai entender Por que ela diz isso Eu não tenho nada Porque onde eu tinha me levado Mas ela vai se lembrar Se não Agora Uma partilha de azeite Eliseu olha para ela E fala assim Então vai Pede vasos emprestados A todos os seus vizinhos Vasos vazios E não Volta para casa Sabe aquela casa Que vocês saem Dos espelhos lá Volta para aquela casa Oh glória Eu não Fala isso Tem horas Que a gente quer Subir dentro de casa Não é Quer desaparecer Não aguento mais Essa casa Mas a voz de Deus Está ecoando Dizendo Volta para aquela casa Cala para lá Volta para lá Porque o que você procura Ainda está lá dentro A solução Que você precisa Está lá Volta para casa Porque naquela casa Aonde quiseram roubar Seus sonhos Seus projetos Naquela casa Aonde foi ameaçado Seus sonhos É naquela mesma casa Que o Senhor Vai produzir Vai manifestar Vai transportar Azeite E vai dar canto Pega a mão De alguém Em nome de Jesus Olha para ele E fala Volta para casa Volta para casa Sabendo que tem Estou aí na tua frente Hoje Mas é Avança Eu estou sentindo Graça Abença 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 Mas entenda uma coisa, quando ela declara, quando ela fala, quando ela denuncia, que eles pegaram tudo, mas deixaram, ó, azeite. Fala comigo, levaram tudo. Levaram tudo. Mas o azeite ficou. Mas o azeite ficou. Fala mais uma vez, levaram tudo. Levaram tudo. Mas o azeite ficou. Mas o azeite ficou. Fala mais uma vez, levaram tudo. Mas ao céu ficou. Fala mais uma vez, tudo é motivo pra cantar essa noite. Vou até entender a nossa nossa mensagem. Mas não são ninguém. Vai trocar uma loucinha. Mas não são ninguém. É, Fadeu! Escuta. Fala sem tirar caixa. Normalmente se alguém quisesse pegar a dívida E quitar a dignidade, sabe o que a gente fazia? Pegava a gente, prendia ele Sia ou não? Sim Mas o diabo esqueceu de alguma coisa Ele acha que a gente vai chorar por coisas materiais Ele acha que coisas materiais Ele acha que o dinheiro pode comprar Tira o chão Faz chorar Eu posso não ter roupa nova todo dia Mas se tiver um santo Posso não falar bonito direito Mas se tiver um santo Eu conheço gente que fala errado Não tem teologia Falar Jesus Mas quando fala o céu Mas Deus Deus não tem o preto com um sapato novo Com outra copa Porque ele te terá mais valioso Valoriza o sol Que já caiu Eu vou lá em terra É por isso que muita gente não entende Porque ele, porque ela Tem só para a gente melhor Mas o céu não está dizendo Ele tem o que muita gente não tem Porque a vida tem Ele tem o sol E quem tem o sol não adianta Tentar faltando Vai aparecer meu filho E quem tem o sol não adianta Vai querer matar Deus vai fazer fluir azul Pegaram tudo Mas não tocaram no ar Hoje eu estou sentindo a graça Ele está dizendo Valoriza o que tem valor de verdade Para de chorar pelo que o dinheiro compra Valoriza o que o dinheiro não pode comprar Oh meu Deus do céu Segura a mão desse crente Em nome de Jesus Olha para ele e fala assim Quer ter mais função? Quer ter mais função? Olha aí uma receita Olha para cá Ele se olha para ele e fala assim Tu até tem um pouco lá Mas eu vou te dar uma receita Para multiplicar esse negócio Entra para o teu quarto Amado ali Fecha a tua porta Ora ao teu pai É sempre Vem o teu pai Que te venha sempre Vai levar o teu pai Vem levar o teu pai Vem levar o teu pai Vem levar o seu vencedor Que isso me achou Oh Jesus Aleluia O meu Deus do céu Ele vai levar o seu sonho A tua cabeça E não são O diabo não está Aleluia 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 Desculpa Cale pra cá Desculpa Tu entendeu Olha para cá Tu entendeu Que por um momento Ela teve que ver Alguém levar coisas da sua casa E não teve força Para posicionar-se E não teve impulso firme Para parar com as coisas Ela precisou deixar eles Levar Mas quando eu olho para essa testa Eu vou falar isso aqui, eu vou entregar E minha pressão está indo embora Acabou desse calor Escute Se Os credores não houvessem Entrado na casa, olha pra cá Pegado os móveis Ou os utensílios da casa E levado embora Escute, aonde essa Colocaria tanto Para ser cheio Se tiver que sair, que saia Mas o que tá vindo aí é melhor Que não é melhor Se tiver que deixar Deus levar Que leve Mas o que vem é a parte Deu amor Deus tá abrindo o caminho Pra coisa nova chegar Deixa o velho sair Tem coisa nova E Deus chegando Para de chorar pelo que foi E entaltece a Deus pelo que está chegando Para de chorar Pelo que Deus permitiu Glorifica a Deus Tem coisa nova chegando pra descender Aleluia, Jesus Eles iam aguentar mais uma onda Eu vou falar isso aqui Eu prometo que eu vou pegar Jesus Eu estou descendo rolo aqui e tenho que entregar Qual foi a onda que ele deu pra ela? Peça aos seus vizinhos Não vou nem entrar nesse negócio Para de mim Às vezes o que Deus tem pra fazer na tua vida É ligado àquele que você não suporta E aí o homem de Jesus vai bater na porta Pra pedir gostar Tu vai ficar de carão E aí ele vai dizer se se agarrar É fácil que ele pode te emprestar Pra enxetear os negros Pra que a tua filha seja abastecida Não vai ter pra dar Então o homem de Jesus Olha pra mim e fala assim Marga de ser incrível Marga de ser incrível Marga de ser incrível Marga de ser incrível O inglês é mesmo Põe azeite na garganta que desce Eu gosto dele, é mesmo Põe azeite nos olhos que desce Demorar e preparar sé Deus está aqui nessa noite dizendo Para de brincar com teu irmão Porque eu quero usar ele pra te abençoar Ele se ouviu na alta, e qual era? O vaso tinha que ser a vá? Vá! Por quê? Pode ficar. Se o vaso que fosse emprestado, recebido na mão da mulher, para levar para o quarto, para que o azeite que fosse descer ali, ou fosse multiplicado ali, se o vaso tivesse um outro recifro, de outro azeite, o azeite ficaria misturo? E o meu Deus não trabalha com o lixo? Olha para cá, olha para cá. Não vem com esse negócio. Ah, tem um jeitinho assim, mas canta bem. Deus não trabalha com misturo. Ah, fala mal dos rumos, mas rege bem. Deus não trabalha com mistura. Ah, ela é assim, ela é assada, mas é ruim da igreja. Deus não trabalha com mistura. O azeite tem que ser puro. A fonte tem que ser uma só. E ele está dizendo hoje. Ai, que leva a suria na cabeça. Deixa o meu azeite descer na cabeça. Hoje, deixa o meu azeite descer na cabeça. Deus não trabalha com mistura. Eu acho que ele quer botar tuas coisas. Deus não trabalha com mistura. Ela é essa, ela é uma outra. Ela tem que ser puro. Depois que você pegar os meus passagens, eu não te espero. Viga um vaso. Leva no credor e quita tua dívida. Ele diz isso. Ele fala assim, pega os braços. Vem te paga tua dívida e vive no... Quando ela tinha pouco azeite, o credor não tomou. E agora que ela tem muito azeite, a ordem de Deus é que ele ainda não vai tomar. Tem alguém olhando doido, mas não sofrer daquilo que Deus está derramando na tua vida. Só que ele está dizendo. O diabo, meio de longe, vai tocar naquilo que eu te dei. Oh, meu Deus do céu. Ele vai ter a dívida, mas no meu azeite ele não encosta. Ele vai... Aleluia! Tem alguém aqui entendendo isso essa noite. Oh, meu Deus, não deixa ele tocar na fila de mochila. Oh, meu Deus, não deixa ele tocar na fila de mochila. Glória, 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 glória. Não levou antes e agora não levou a merda. Aleluia, Jesus. Enquanto tiver um homem forte, uma mulher forte e posicionada, eu posso até estar enlutada, entristecida. Posso estar passando por lutas e tripulada. Oh, meu Deus do céu. Mas Deus está dizendo. Com tudo isso, se posiciona. Porque no teu filho ele não vai gostar. Na tua geração ele não vai gostar. No azeite ele não vai tocar. Porque tudo isso foi o Senhor. Que me liberou pra tua casa. Oh, glória. Oh, glória. Desde que eu estava sentada ali, oh, glória. E o coração de novo, oh, vai.